boa tarde galera vim mostrar pra vocês primeira parte do vídeo como vocês sabem a linha faraway teve uma repaginada de embalagem foi toda renovada e eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do que vem no press kit e no final vou mostrar pra vocês o vídeo do depoimento de um amigo meu é de neto que ele recebeu esse kit ele comenta e mostra realmente como é que é o que é o que eu vou falar só um pouquinho do que está escrito que tem veio junto do kit tá então vamos seguir faraway é a nova fraga nova fragrância não é faraway conheça pra gente se não consigo ler conheça as fragrâncias e libera extraordinário seja extraordinário está sendo renovado pela pela avó e vamos ver o que que tem de renovação está mostrando cada um dos frascos como eles ficaram depois que mudou para esse novo embalagem tá o faro original aqui está mostrando as notas dele pra você que não conhece a linha faraway aqui está bem detalhada a nota de cada um deles ao faro original notas atraentes da frézia combinadas com 190 pétalas de jasmin e baunilha de madagascar que é assinar a nota de assinatura e o dna da linha faraway que é o com ele de madagascar tem todos tá o faraway beyond de moon nós temos uma combinação hipnotizante da cereja selvagem com a dama da noite e a baunilha de madagascar gente essas duas fragrâncias são top a abundão que foi uma das últimas lançadas espetacular tá muito boa ela intensa sabe a mesma coisa faraway esplendoria ou esplendoria não sei se é o correto de falar são notas de ameixa esplendor ea sensualidade da baunilha envolvida pelo exclusivo o de branco gente o de branco é um ingrediente da perfumaria caríssimo raríssimo e ele é o ouro líquido da perfumaria então esse perfume é espetacular gente olha muito muito recomendo todos da linha faraway mas em específico os que eu dou mais destaque são para esse esplendoria o moon e já já falo dos próximos faraway beyond tá faraway beyond é um perfume notas de pera e florais de jasmin combinadas com a baunilha de madagascar e um toque de sândalo ou seja esse beyond ele também é muito bom gente olha e detalhe para quem não sabe o faraway beyond a baunilha dele de madagascar ela tem ela tem duas vezes ela é destilada duas vezes em dobro enquanto as demais a baunilha de madagascar ela é filtrada ou destilada uma vez só a do faraway beyond ela é feita duas vezes a essa parte que eu falei de filtragem ou de destilagem então como eles devem chamar o processo para você tirar o óleo então no caso do beyond ela é o dobro ela tem muito mais essência do da baunilha tem uma pegada bem mais forte bem gostosa sabe muito esse é outro perfil que eu amo e ele além disso tem um toque de sândalo gente qualquer perfume para mim que tem sândalo é um espetáculo e esse não deixa nada a desejar o faraway glamour é um aroma único da groselha negra quem conhece groselha negra já tem outras linhas de perfume na avó mas no glamour ele é espetacular gente esse perfume é um requinte só em forma de fragrância tá ele vem com a baunilha de madagascar e uma nota aveludada de musk gente musk também é um ingrediente muito bom muito gostoso e é outro outro perfume da linha desses cinco que eu acabei de mostrar pra vocês o primeiro original eu gosto mas não é muito meu tipo mas ele é bom também agora os quatro seguintes o glamour o beyond beyond de moon e esplendoria pra mim são os mais espetaculares que a gente tem no catálogo até o momento o original também é bom não é do meu dado do meu gosto pessoal mas ele é cheiroso tá eu eu apenas não uso porque eu acho ele forte até demais pra mim e pro meu fato não é o tipo que eu gosto mas esses outros todos que são mega intenso gente recomendo aqui ao lado não sei se vai dar pra vocês lerem mas é um texto que veio junto com quem veio receber o press kit até agora quem eu fiquei sabendo que recebeu esse press kit foi o ed neto que é o meu amigo ele é consultor diamante é a bela representante que eu conheço e participa do grupo que eu que eu participo ela também recebeu como influência lembra exatamente desses dois que eu já vi o vídeo dos dois mostrar tá e teve outras influências também que são consultores que também receberam aí eu não sei o critério que a empresa escolhe né mas essa graça é só dessa cartinha aqui ela mostra um pouquinho sobre cada fala um pouquinho sobre cada fragrância que está nesse kit do press kit tá seguindo e como eu disse pra vocês deixa só reduzir aqui pra vocês verem direitinho aqui tá o meu amigo é de neto já mostrando a caixinha que ele recebeu desse desse press kit da vão far away com as novas embalagens de cara eu achei lindíssima essa embalagem um espetáculo é um kit que só algumas pessoas vão receber através da empresa tá gente agora o critério de escolha para mandar é a empresa que sabe eu não sei e aqui agora vou botar daqui pra diante um depoimento um vídeo né do amigo é de autorizado por ele falando e mostrando sobre esse esse press kit e como que ele ganhou esse press kit então fiquem ligadinhos aqui e como já um destaque já chamando um spoiler próximo lançamento a gente vai ter um novo far away shine em breve bem breve mesmo tá se não me engano acho que no ciclo 17 ou 18 já vai estar vindo no catálogo do consultor para você já adquirir o novo far away tá bom então esse spoiler básico de agora espero que vocês gostem do vídeo não esqueça de curtir comentar compartilhar esse vídeo comentar você pode botar um emoji botar uma frase fazer uma pergunta comenta o que vocês quiserem que quando vocês comentam o vídeo do começo e do fim e assistem o vídeo até o final vocês me ajudam que o canal seja engajado e recomendado do youtube para todo mundo então conto com a ajuda de vocês façam isso aí pra mim e me ajudem vamos ver aqui o vídeo do meu amigo Ed Neto espero que vocês gostem boa noite time de consultores Natura e Avon bem vindos ao canal espero que vocês já deixem o joinha e compartilhem e mostrem para os colegas de vocês e os consultores tá bom gente recentemente para quem já me conhece sabe eu participei eu fui convidado pelo time de fragrâncias time de perfumes da Avon perfumaria da Avon e participar de um bate-papo né inclusive porque a gente sabe que descontinuou muitos perfumes e eu fui com muitas dúvidas né então eu levei muitas coisas para eles eu consegui contar para eles um pouco da minha trajetória o que eu pensava o que eu esperava da parte de perfumaria da Avon no Brasil contei que eu também conheço diversos perfumes internacionais né já tive acesso e tenho acesso até hoje em alguns perfumes de fora porque eu tenho um amigo que mora na Europa então eu consigo comprar com ele lá enfim com isso devido a minha participação depois de todas as conversas que a gente teve os inputs que eu dei né vem muita coisa boa por aí tá gente é que eles ainda estão numa fase de mudança eu não posso falar muito mas eles estão numa fase de mudança numa fase de adaptação vão investir muito em linhas que a gente tem aqui atualmente mas tem muita coisa que vai vir aí para frente que eu acredito ainda que a gente vai se surpreender bastante com a marca do Brasil tá bom gente mas hoje eu tô trazendo esse vídeo que eu queria mostrar para vocês uma coisa eu recebi essa caixa aqui ó da dona Avon agora pouco eu demorei até um pouquinho para gravar o vídeo para vocês mas eu queria mostrar para vocês a gente sabe aí que no ciclo 15 a linha icônica a linha faraway ela tá sofrendo uma mudança né que muita gente gostou muita gente não gostou eu mesmo fui uma das pessoas que estranhou um pouco no começo mas agora até que eu falei nossa tá diferente mas tá bem interessante é a linha faraway tá completando 30 anos né isso daí se eu não me engano é mundial então eles estão repaginando globalmente a linha faraway no ciclo 15 né com a minha participação eu fui eu recebi um presente da dona Avon olhem isso gente eu recebi esse kit esse kit maravilhoso aqui da nova linha faraway e eu vou mostrar para vocês como que ele vem tá é por isso que eu tô gravando o vídeo aqui gente eu sou desastrado para gravar essas coisas mas deixa eu mostrar para vocês primeiramente esse daqui que vem aqui dentro olha olha que coisa linda que mostra todos os faraways no frasco e aqui atrás fala um pouquinho de cada um e agora quero mostrar para vocês aqui ó o kit completo olhem gente ele vem aqui ó nessa caixa que eu mostrei para vocês tem medo de derrubar então por isso que eu tô mostrando com calma para não derrubar olhem isso aqui gente que coisa linda dá para vocês verem ó gente olhem que maravilhoso né eu achei a coisa mais linda esse kit tentar mostrar melhor olha pessoal que coisa linda veio todos faraways eu fiquei muito feliz com esse presente da Avon agradeço muito ao time de perfumaria da Avon por essa homenagem né e podem contar com a gente sempre né a gente tá aqui para para fortalecer forças né gente eu gosto muito da marca todos sabem e eu gostaria muito de ver a Avon voltar a brilhar aí principalmente perfumes né então eu espero que isso aconteça o mais breve possível gente fiquei muito feliz com esse presente eu tô trazendo para vocês e por consequência eu até queria mostrar para vocês olha o frasco gente esse aqui é o faraway tradicional que foi lançamento em 1994 né pela foi criação da Gidovan que é uma casa de perfumaria com um dos maiores perfumistas internacionais então eu tava até sentindo ele eu vou até borrifar aqui ó opa borrifei para lá aqui ó eu tava até sentindo esse faraway gente é eles voltaram a concentrar mais o perfume um pouco mais porque a última versão que tinha no catálogo né aquela rosinha não sei se vocês lembram ela tava muito diluída e esse perfume ele já foi muito potente muito muito potente principalmente na década de 90 ele era muito potente mesmo e com o tempo eles foram reformulando mas gente é inconfundível né quem usa esse faraway é é algo bem clássico mesmo né é eu acho muito chique esse perfume o cheiro dele é fantástico eu acho muito elegante essa fragrância e eu achei que nesse frasco realmente ficou muito mais luxuoso sim é no início a gente estranhou um pouco mas agora pegando em mãos a gente percebe o quanto valorizou o produto claro tirou aquela eu esqueci aquele lacinho tirou mas gente precisa também desvincular um pouco da vó antiga é eu acho que a vó ela precisa realmente ir pra outro patamar principalmente de perfumaria né e eu espero que os lançamentos vão comecem a vingar né começa a ter mais lançamentos aqui no Brasil porque tá muito devagar né ainda está devagar mas esse lançamento aqui ó os perfumes ficaram muito lindos olhem tá gente eu fiquei muito feliz com esse presente e eu espero que vocês também é mostrando mais uma vez aqui pra vocês não vou comentar muito eu vim mais pra trazer mesmo esse presente maravilhoso que eu recebi e eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus e até o próximo vídeo beijos tchau 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 tchau